Música Quando Moisés elenca uma série de proibições, não se encontrará entre ti quem consulte feiticeiros e feiticeiras, e ao final do versículo ele diz, nem quem consulte os mortos. O verbo utilizado no texto hebraico é o verbo darash, que é o verbo indagar, perguntar. Ou quando se diz respeito ao contexto de uma conversa, o verbo consultar. Por que o legislador do povo hebreu, o missionário que estabeleceu a primeira revelação, que trouxe ao mundo os alicerces da revelação espiritual, faria constar no último dos seus livros, no último livro do Pentateuco Mosaico, a proibição de consultar os mortos. Inicialmente, é preciso recordar que o direito das proibições tem uma regra, não se proíbe condutas impossíveis. O direito só proíbe condutas possíveis. De modo que essa proibição de Moisés é, na verdade, a grande revelação da imortalidade da alma. Porque Moisés não proibiria a consulta aos mortos se os mortos não pudessem ser interrogados. Mas é mais do que isso. O direito só proíbe condutas nocivas reiteradas. Isso significa que o povo hebreu tinha o hábito de consultar os mortos. Tinha o hábito de indagar aqueles que já desencarnaram sobre os mais diversos assuntos. Talvez hábito adquirido pela sua passagem no Egito, na Suméria, em outros povos do Oriente. A寮柳 Pérez A寮柳 Pérez A寮柳 Pérez Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto